Seludo brega, outra parada Larissa Real, porra, manda chamar Precisa, nem fala o nome Envolve com uma filantra que gosta do bagulho doido Toda vez que eu brinco em casa, ela vem sentar gostoso Eu não presto ela também, por isso a gente se dá bem Putaria sem limite e ninguém é de ninguém Cata um no seu boy Vamos fazer um acordo, eu sei que tu é pilantra A gente fica far gostoso e tu volta pra quem tu ama Hoje minha buceta é tua, amanhã eu já não sei Mas se fizer gostosinho, prometo vai ter replay Piroca na jota, buceta no pau, piroca na jota, buceta no pau Do jeito que a puta gosta e tu volta pra otária com gostinho da minha jota Piroca na jota, piroca na jota, piroca na jota E tu volta pra otária com gostinho da minha jota Do jeito que a puta gosta, piroca na jota, buceta no pau Hoje minha buceta é tua, piroca na jota, buceta no pau Vamos fazer um acordo, eu sei que tu é pilantra A gente fica far gostoso e tu volta pra quem tu ama Do jeito que a puta gosta, piroca na jota, buceta no pau Buceta no pau, buceta no pau, piroca na jota, buceta no pau Selo do brega, ha, 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 armador de arapuca Selo tapica e atentado terrorista, tudo que lança explode, explode, explode Me envolve com uma pilantra que gosta do bagulho doido Toda vez que eu brinco em casa ela vem sentar gostoso Eu não presto ela também, por isso a gente se dá bem Putaria sem limite e ninguém é de ninguém Cata um no seu pai Vamos fazer um acordo, eu sei que tu é pilantra A gente fica far gostoso e tu volta pra quem tu ama Hoje minha buceta é tua, amanhã eu já não sei Mas se fizer gostosinho, prometo vai ter replay Piroca na jota, buceta no pau, piroca na jota, buceta no pau Do jeito que a puta gosta e tu volta pra otária com gostinho da minha jota Piroca na jota, piroca na jota, piroca na jota E tu volta pra otária com gostinho da minha jota Do jeito que a puta gosta, piroca na jota, buceta no pau Hoje minha buceta é tua, piroca na jota, buceta no pau Vamos fazer um acordo, eu sei que tu é pilantra A gente fica far gostoso e tu volta pra quem tu ama Do jeito que a puta gosta, piroca na jota, buceta no pau Buceta no pau, buceta no pau, piroca na jota, buceta no pau